O programa Ciro Santos convida, apoio cultural, prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Olá, eu sou o Ciro Santos e estou aqui nesse sábado com você em casa, é claro, para aquele bate-papo gostoso que sempre vocês assistem às 19h30. E hoje o meu convidado, como eu já havia falado, ele é divertido porque ele trabalha com diversão e aprendeu a ganhar dinheiro com diversão, se divertindo. E é isso que ele vai falar para a gente. Olá, Ciro. Olá, Ciro. Primeiramente, obrigado. Está nervoso? Estou, porque é a primeira vez, né? Ah, não, a primeira vez a gente nunca esquece. Vamos lá. Como é que é isso? Como é que foi esse seu começo de trabalho? Explicar para as pessoas, ele faz o trabalho de vendas e ele é super bombado no Instagram e com isso ele aprendeu a ganhar dinheiro. Quando foi que começou isso, Thales? Ixi, calma aí. Deixa eu tirar meu óculos de R$17,00 da feira. Ele veio representando a feira, viu? Está vendo? Olha aí. Porque eu sou da feira, eu sou da rua, eu sou do povo, entendeu? Quem olha, acha que isso aqui é 500 conto. Na Praia do Futuro ele vem de R$60,00, mas eu sei a fonte que é de R$17,00. Me ensina depois. Eu já quero saber. Como eu comecei, antes de... Eu nem sonhava com essa coisa, ser blogueiro, assim, ir para o Instagram. O meu negócio era ganhar meu dinheirinho e ficar lá na minha tranquilo. Eu era distribuidor de moda íntima. Aí eu tinha, na época, a Girão, moda íntima, que era o que eu trabalhava de vendas online. Você fabricava... Não, eu pegava da fábrica. Ah, daí vendia. As fábricas que são dentro da feira. Beleza. Só que o meu negócio era só moda íntima. Até o momento que eu quebrei pela terceira vez, já estava, assim, com dor de cabeça de quebrar. E eu fui ser vendedor da minha amiga de moda íntima. Só que com uma semana, eu me tornei gerente, porque eu dei para ela um projeto. Eu disse, olha, vou ajudar na tua empresa, me coloca como gerente, aumenta meu salário, me dá uma equipe de vendas e eu te dou um milhão de reais de venda por mês. Olha isso, gente! Aí ela decidiu dar o crédito. E aí, com seis meses de trabalho, todos os meses, eu não cheguei a bater um milhão. Mas 900 e algumas coisinhas, perdi um milhão e a gente bateu. Foi um crescimento tão absurdo que eu fechei com mais 15 fábricas. E depois disso, eu parei para pensar, eu disse, não, estou fazendo tanta gente crescer, agora eu vou trabalhar no meu perfil. E já faz um ano que eu trabalho como blogueiro no Instagram. Sim. Então, assim, nesse segmento do atacado, que sempre foi o meu segmento, só que agora abrangendo mais segmentos da moda. Moda feminina, moda masculina. E eu falo da fonte. Tá. E é popular. Popular, que eu digo, é acessível a todas as pessoas. Todas as pessoas. Eu mostro para elas com quanto ela pode investir, com um valor pequeno ela pode começar um negócio. E usando sempre também o meu exemplo, que eu comecei sem ter dinheiro nenhum. Eu não tinha dinheiro, eu vendia foto. Aí a pessoa comprava... Foto que? De nudes? Não. Ainda não, né? Mas... Por fim. Ainda não, né? Por fim. Não, para. Então, assim, eu vendia as fotos das lingeries. Ah, tá. Aí as pessoas compravam e aí, depois que elas pagavam, eu ia na fábrica, retirava e enviava. Entendi. Mas sem ter dinheiro, era com o dinheiro do cliente que eu trabalhava. Depois abri minha loja. Então eu mostro para as pessoas que você não precisa ter nem dinheiro para começar. Você só precisa ter força de vontade. E eu te mostro a fonte de uma forma também diferente, né? Que eu tenho essa coisa de ter gasguito, zoar dentro. O pessoal gosta desse jeito de divulgar que é diferente. E isso você divulga nas lojas. Você, por exemplo, você vai para uma loja e oferece o seu trabalho. Olha, eu trabalho aqui com vendas e eu posso aumentar a tua venda. Eu tenho o meu valor é tanto por histórias e tal. É esse trabalho que eu faço. É, eu chego na feira, quando eu já dou o meu primeiro grito, aí todo mundo já quer fechar. Quando eu já digo, cheguei! Aí o pessoal, eu já começo a dançar, eu vou até o chão. E você mesmo vai fazendo a tua história ou você tem o seu filmmaker? A gente evoluiu, né? Agora a gente tem uma pessoa para filmar. Legal. Aí tem alguém que vai me acompanhando, vai filmando tudo. Hoje eu tenho uma equipe, né? Claro, né? Você cresceu também. Você cresceu um pouquinho, não é? A gente vai chegar lá. E aí hoje eu tenho a minha equipe, eles filmam tudo, a gente faz toda a bagaceira. Já tem os meus clientes fixos, os que vão entrando. O meu negócio é estar na feira da rua e nos galpões. Porque aqui em Fortaleza é um polo muito forte de atacado. Cara, como virou, né? Fortaleza realmente virou um polo de atacado de roupa impressionante. Porque não era assim. Antigamente nós tínhamos a Monsenhor Tabosa, que era a rua de vendas. As pessoas vinham para Fortaleza, tem que ir na Monsenhor Tabosa. Que infelizmente, depois da... Fechou tudo. Praticamente quatro, cinco lojas. Talvez vire lá um ponto de gastronomia, né? Se for, vai ser fantástico. Porque imagina aquela rua toda cheia de bares. Vai ficar maravilhoso. Mas isso também aconteceu na Monsenhor Tabosa, acredito eu, que justamente por conta disso. O polo, quer dizer, as feiras chegaram, as madrugadas chegaram. Vários galpões, até onde era o Mucuripe Clube, virou um ponto de vendas, não é isso? É isso. É tudo fábrica. Todos que estão ali são fabricantes. Então é um preço totalmente diferente. Se você for no shopping, você vai ver a mesma roupa, só que lá na feira de rua é 30. No shopping é 180. Então tem uma diferença muito grande. Para você que quer revender, é uma oportunidade. Então eu digo, por exemplo, eu quero... Porque assim, a gente sabe da história da Chili Beans, porque o cara da Chili Beans deu uma entrevista para o Jô Suarez e falou. Ele trazia todos os óculos dele da China, super mega barato, e só botava Chili Beans. E assim ele cresceu. Tá, por exemplo, esse óculos é super diferente, super bacana, é um óculos interessante, que você tem a fonte. Sim. A fonte é uma fábrica aqui ou é um revendedor que só vende óculos? É um revendedor que pega do importado. Eu acredito que seja da China. Sim. O negócio com a China, ele é bom, porque sai muito barato. A China é bom para a pessoa... Ah, eu quero o Ling Ling, o Xing Ling, mas gente, até o iPhone é feito na China. É. Os caras trabalham. Muito barato. Os caras não trabalham. Sim, e aí o teu trabalho agora é de vender por vídeo. Eu anuncio, eu faço a ponte. As minhas seguidoras são sacoleiras, eu faço a ponte entre a sacoleira e diretamente com a fábrica. Por quê? Hoje, devido a esse aumento de vendas na internet, também aumentou muito os golpes. Sim. Então, tem gente dentro do Presite que abre uma loja online, toda estruturada com atendimento no WhatsApp e aplica vários golpes. Qual a diferença de você comprar diretamente comigo? É a certeza que você não vai cair no golpe. Porque eu só indico gente que eu conheço, gente que eu estou vendo o produto, que tem loja física. Então, hoje eu tenho um segmento que é todo nichado no atacado. São seguidoras do Brasil inteiro que acompanham o meu trabalho e que compram nas lojas que eu indico por saber que não vão levar golpe e também porque tem preço e qualidade. Certo. Então, vamos dizer que eu queira fazer um trabalho desse tipo. Eu estou ganhando dinheiro de quem? Eu estou ganhando dinheiro do meu seguidor, da minha seguidora ou estou ganhando dinheiro da loja que eu estou fazendo propaganda? Hoje, o meu negócio... Eu estou perguntando porque as pessoas saibam realmente como ganhar dinheiro, como fazer. Hoje, os meus parceiros pagam pela minha publicidade deles. Sim. Só que hoje eu abri a assessoria de compras. Além de indicar o fornecedor para a minha sacoleira, minha seguidora, se ela não quiser comprar na fábrica, ela pode comprar através da minha assessoria de compras que vai na loja por ela, faz toda a compra e ela vai pagar uma porcentagem dessa compra. Vou fazer uma pergunta para eles que isso aí vai ser bom para vocês. Vamos lá, Girão. Como começar do zero? Eu quero começar, eu estou sem trabalho, eu estou em casa desesperado, fui mandado embora do emprego, quero começar alguma coisa do zero. O que eu faço? E eu acho que a internet é o grande lance de hoje em dia. Isso. O primeiro passo que eu digo para você que quer começar, é começar. Porque o maior desafio do empreendedor, na verdade, é começar. Porque quando ele já pensa em dar início ao negócio, automaticamente já aparecem os diversos obstáculos. Ah, mas se eu fizer isso e se não der certo? Então, o primeiro desafio do empreendedor é dar o pontapé inicial. Não pensar nem nisso, se não der certo. Essa palavra tem que sair. Tem muita gente que não começa, já pela mentalidade que às vezes barra a insegurança, o medo. Então eu digo para o empreendedor... E aí, para o empreendedor começar, ele tem que começar, dar o primeiro passo. E aí buscar as fontes certas, ver quanto é que ele tem para investir. Aí eu tenho R$200 para investir. Dá para fazer alguma coisa, meu amor? Dá para fazer até com R$1, imagina com R$200. Uma coisa que eu digo, Ciro, é que se você quiser começar até com cocô, merda de vaca... Eu posso falar isso na televisão? Pode, claro. Até com estrume, você fica rico. Com certeza. Tu vai no curral, junta um bocado de cocô, faz um saquinho... E vai vender para botar nas plantas. Quem é que não compra cocô? Até com merda você ganha dinheiro. Não tem mais desculpa para você parar. Eu me concordo, porque assim, às vezes a gente está na rua, está numa praia, aí fala assim, meu Deus do céu, se a pessoa está vendendo o picolé de açúcar dentro de uma roupa do Mickey. É. Cara, mas vende, se está ali, vende. Vende. Por exemplo, alguém está vendendo quentinha de camarão. Pô, o cara está vendendo camarão na praia, no calor, se está ali é porque vende. Vende, tudo vende. Tudo vende. O negócio é você parar de dar desculpa, o que eu vejo muito, eu recebo muito. Como eu falo de negócio, aí o pessoal pensa que eu sou rico. Aí, meu filho, o que me pedem de dinheiro? É o leito do menino, é a fralda no Instagram. Se for só você. Né? E é todo mundo pedindo. Aí teve uma mulher que me disse assim, Thalys, eu passo amanhã e à noite pedindo. Eu disse, mulher, passe amanhã e à noite trabalhando. Não é verdade? Dá mais dinheiro do que a senhora ficar só pedindo. Não, ainda fica usando as crianças em sinal para poder ganhar dinheiro. É muito triste. E quando eu falo de oportunidade, eu falo disso, ó. Está aqui a fonte. Aqui está a oportunidade de você começar. Um valor baixo, então só é você dar início. Eu estou te passando fontes seguras. Uma coisa que eu sempre faço, até tenho muitos vídeos viralizados com isso. Ter vídeo de 2 milhões, 1 milhão e pouco. Que é sobre a ajuda que eu faço da empreendedora. Eu não faço isso todo dia, não. A gente junta um dinheirinho para abençoar, né? Aí tem uma vendedora de trufa, que é um vídeo meu viralizado. Tanto no TikTok como no YouTube. Ou no Instagram. Ela está vendendo. É o negócio dela que ela sustenta toda a família. E aí eu pego e compro toda a caixa dela. Eu fiz isso uma vez. Eu falei dessa história de Mickey. A moça estava lá, vestida de Mickey, com calor no sol. Aquela cabeça que devia estar fedendo ali dentro. Um suor danado. E ela tinha acho que 10 picolés. Picolé não, sorvetinho, né? Aí eu falei, quanto é isso? Se não me engano, ela falou que era 3 reais. Eu falei, me dê todos. Aí ela falou assim, todos, é. Comprei todos. E comecei a dar até no show de bridge. Não faço sempre também, porque senão... Mas não é um incentivo. É claro que é. Você não está dando para a pessoa que está pedindo. A pessoa está trabalhando. Você está incentivando o trabalhador. Então eu acho muito interessante isso. O meu trabalho é isso. É incentivar pessoas a mudarem de vida. Eu preciso fazer isso na internet. Eu preciso ver uma mulher dizendo, Thaleson, eu não tinha como sustentar meus filhos através das suas dicas, dos teus motivacionais. Eu mudei. Agora eu estou vendendo pão na porta de casa. Isso para mim é gratificante. É o que vale a pena do trabalho, sabe? Com certeza. E você dá as dicas, por exemplo. A pessoa está aqui no Ceará e quer começar. Aí está olhando o teu histórico e vai falar, Thaleson, onde é que eu compro a primeira... Leva de roupa ou de bermuda ou de camisa. Aí você dá dica. Dou. Essas dicas são, por exemplo, você vai dizer, vamos conversar com a minha assessoria e tal, tal, tal. E você cobra por isso, né? Cobra por isso. Ou você... Para a seguidora? É, não. Ou você não cobra, você ganha da loja. Para a seguidora de graça. Ah, tá. A única pessoa que me paga é a publicidade, o fabricante. Ah, o fabricante. Então, olha que bacana, gente. As dicas deles são gratuitas. Gratuitas. É uma coisa que ele faz e automaticamente ele ganha, ele trabalha, ele se sustenta com as fábricas. Que maravilha. Isso é um trabalho e uma ação social. É. É uma ação social. É verdade. Que bacana, super bacana. Ó, só um minutinho aqui, porque agora eu vou fazer uma pergunta maravilhosa, mas só ele pôr o comercial. Vocês vão aguardar, ninguém vai embora, não. Ei, moleque! Pelo amor de Deus, não vai embora, não! Aguarde aí! Sabe quantas vias serão recuperadas pela Prefeitura de Fortaleza? Será que 50? 40? Uns 70, 80 já tá massa. Mais de mil vias receberão melhorias. Para recuperar a cidade dos estragos causados pelas chuvas e revitalizar diversas áreas, a Prefeitura lança o Chegando Junto, o maior programa de recuperação de vias de Fortaleza. Tem iluminação nova, asfalto novo, sinalização e limpeza para deixar a nossa cidade ainda melhor. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Olá, estamos de volta novamente com esse bate-papo gostoso, com essa figuraça que é o Girão. Girão diz uma coisa, tem os shoppings que vendem as roupas populares e tem as feiras e lojinhas. Da onde vêm as roupas baratas? É a feira? Assim, é a feira porque ela é a fonte dos fabricantes. Mas essa é a feira aqui de Forteiras da Madrugada que você fala? Isso, tanto a feira da madrugada como em volta da feira tem os galpões, né? São vários galpões. O polo mesmo do fabricante é no centro de Fortaleza, a catedral. Sim, catedral. Pronto, a catedral ali é o ponto para tu entender que tudo ali em volta é feira. Engraçado, às vezes as pessoas acham, ah, material de má qualidade não é, gente. Tem qualidade excelente. Eu mesmo, eu mesmo já vesti roupa de lá e olha, já vi roupa de lá e muito canto na zona sua aqui, viu? Mas é, alguns de shopping só trocam a etiqueta. Tem a mesma parceria, eles compram também de lá, só tem esse negócio de trocar a etiqueta. Por favor, shopping, senão eu me odeio. Mas é sobre isso, mas é o mesmo material, o mesmo tecido. Porque tem esse negócio, ah, malha canelada na feira e não é malha canelada no shopping, é a mesma tecido, só muda a etiqueta e o preço, né? É, na realidade, o que vende é a etiqueta, né? É, é o nome, né? É o que vende é o nome. O nome é o que vende. O que deixa mais caro. Mas é isso, ali é a fonte, é onde eles começam. E você faz isso quantas vezes na semana? Agora que tá chegando o final de ano, que é onde se intensifica mais, é onde o povo vai fazer dinheiro. Sim. Agora eu tô fazendo todos os dias. Todos os dias. Até porque também eu tô com assessoria de compras, então eu preciso dar mais atenção pra eles começarem a comprar essa colher. E você faz o teu trabalho de dia ou na madrugada mesmo? Os dois. Eu pego na madrugada. É. Você dorme? Agora, no momento, eu não sei nem o que é isso. Eu tô assim, zumbi agora, não tô mais nem pregando o olho. Mas... Eu vou querer ir pra feira, viu? Vai. Gente, vou levar um personagem minha pra feira. Vambora? E tem que ser na feira da madrugada. Na madrugada. Na madrugada. Vou levar a pirrita, porque a pirrita é um pouco exagerada. Ela acha que ela tá belíssima, mas os dentes dela são desse tamanho, branco. Viu? Só a neve e ela acha que tá normal e ela vai chegar na feira arrasando. Pois tá fechado. Tu vai mesmo, né? Vou. Tá vendo? Tá fechado, viu? Na feira da madrugada. Em breve, vamos fazer um vídeo e postar juntos, assim, ó. Pronto. Pra gente bombar. Perfeito. Fechado. Os Milton, produção, pode marcar. Vai ser muito bacana, porque imagina... Essa madrugada é que horas? Só pra organizar. Bom, pode... Começa a partir de duas horas da manhã até sete da noite. Dá tempo, porque o show acaba às onze horas, meia-noite. Pronto. Partiu do show, já vai direto pra feira. Eita, que nessa noite... Aí depois toma uma cerveja e... Então agora tá todo dia de trabalho. Todo dia de trabalho. E uma vez no mês eu vou pra Pernambuco. Que lá também tem um polo muito forte aqui no Nordeste. Dos dois polos mais fortes do Nordeste é Pernambuco e Fortaleza. Tá. Então são os mais fortes. Eu passo uma semana em Pernambuco e o restante do mês... E pra área de Rio, São Paulo... Já me pediram muito pra ir por Rio. Eu não conheço ainda essa feira no Rio. Mas já fui no Braz. Porém, eu quero valorizar mais o Nordeste. Isso aí. Então eu prefiro focar mais no Nordeste, indicar mais o Nordeste. E o Sul, parabéns Sul, mas eu tô aqui no Nordeste. É isso mesmo. E eu acho que você tem que realmente pegar esse foco aqui e crescer mais, mais, mais e mais. Que eu acho que a tendência é essa, né? E uma coisa que eu quero falar também é sobre, assim, a importância do nosso trabalho em indicar a marca. Porque não é só uma indicação de marca. Eu indico a marca e a marca gera vendas pra uma sacoleira. Essa sacoleira vai comprar o produto, ela vai revender o produto, vai trazer o pão pra casa. O pão que ela compra, ela tem que deixar esse dinheiro lá na padaria. Que a padaria que recebeu o dinheiro, ela vai lá no fornecedor de trigo. Então é uma coisa que, sabe? É um círculo. É um círculo que todo mundo é abençoado. Com certeza. Todo mundo é alcançado. Então não é um trabalho pequeno. É um trabalho que ele aparentemente parece pequeno, mas ele tem uma proporção de alcance muito grande. É, e isso aí também, por exemplo, dentro do meu trabalho é a mesma coisa. Tipo, às vezes eu não queria trabalhar. Mas eu penso, se eu não trabalho, eu tenho que dar férias geral pra toda a minha equipe, né? E será que eles estão preparados pra tirar férias geral? Porque as últimas férias que eu tirei tem 10 meses. Fez 10 meses agora, dia 6. Foram, depois de tanto tempo sem férias, foram só 7 dias. A gente pegou um cruzeiro, foi rodar por aí de navio, foi maravilhoso. Mas só 7 dias. Mas você é base com cruzeiro? Não, filho, é porque assim, acaba sendo barato, não fala cruzeiro. Acaba sendo barato. Parcela, né? Parcela, 10 prestações, 10, 308. O que é 308 reais pra você? É nada. É o troco do pão. Olha bolas. O meu assessor falou assim, graças a Deus, pagou a última. Aliás, ele não pagou, ele tem que pagar. Ai, meu Deus. Não, imagina, não sou pra lá. Gente, é isso mesmo, é um círculo de trabalho. Eu fico muito feliz em poder trabalhar, de ajudar a minha equipe. E quando teve a pandemia, eu fiquei tão preocupado com a equipe. Sabe o que eu vou fazer? Só pra entender como a gente tem que trabalhar, como ninguém passa fome. Eu fui pra cozinha. Eu fui fazer pão, eu fui fazer massa. Eu trabalhei já com massa em uma cantina. Fui fazer filé para mediana, estalarinho, espaguete. Tudo eu fazia e vendia as quentinhas. Sério? Eu ia pra cozinha e a minha equipe distribuía. Ai, que legal. Na pandemia, porque eu paguei algum dinheiro e eu praticamente passava o trocadinho pra eles. Porque assim, eu tinha alguma coisa ainda, que eu tinha separado pra minhas férias, que acabou gastando. Então assim, eu acho que é muito bacana. Não ficou parado, né? Não fiquei parado. Não fiquei parado. Aí depois começou a ficar mais perigosa a pandemia. A gente ficou com medo de quem estava indo pra rua distribuir, voltar pra casa e trazer alguma coisa. Aí a gente cancelou. Cancelou e ficamos vivendo de doações. Não, gente, sério. Eu sempre agradeço aos nossos patrocinadores, aos nossos companheiros, porque a gente comeu por conta deles. Eles mandavam comida, eles mandavam comida e a gente ajudava, eles também divulgavam que estava tendo delivery e ficou essa coisa. Não só eu, como vários humoristas. Não acredito. E eu, como já tinha um nome maior, várias vezes eu conseguia cesta pra passar pros menores, que os menores às vezes não tinham nem dinheiro pra passagem pra pegar a cesta. Isso é uma loucura. Por isso que eu digo, trabalhar é muito bom, gente. Seja o que for, eu sempre digo, seja o que for, faça da melhor forma possível. Ah, eu não sei fazer nada, eu sei arrumar casa. Vá vender o seu produto de arrumar casa. Sabe arrumar um armário? Vai dizer pra mulher, cara, se você arrumar um armário, é maravilhoso. Não é não? Vá fazer alguma coisa. Eu, por exemplo, eu digo, eu não morro de fome. Se um dia eu parar de fazer show, eu vou maquiar, eu vou arrumar armário, eu vou arrumar casa. Hoje em dia eu não faço mais, porque não dá tempo. Mas se eu parar pra arrumar uma casa, arrumar um armário, eu faço bem direitinho. Sabe, comida, faço comida. Eu já fiz faxina. Só não faço louça. Já fiz faxina por 15 reais. Olha aí, menino. O quê? Aí era uma casa, uma duplex. Era 15 embaixo, 15 em cima. Já era 30. Com esses 30, eu comprei mousse. Aí com esse dinheiro do mousse, foi onde eu paguei minha primeira publi do Facebook pra impulsionar minhas lingerie. Olha aí. Aí eu comecei no modo de... Tá vendo isso? Tá vendo isso? Eu vi uma matéria também uma vez de um cara que saiu com... Na Europa, ele falou que ia fazer dinheiro. E ele comprou 10 canetas. E ele foi vender essas canetas. Mas ele vendia de uma forma que cada caneta que ele vendia, dava pra comprar mais 5 canetas. E o outro foi vender água. Num sol danado. Estava todo mundo num campo na Europa que quando bateu aquele sol danado, ele começou a vender água. E ele ia pras pessoas, tá querendo alguma coisa? Então eu vou comprar água pra você. Ele ia, comprava água, a pessoa ficava no parque e recebia o dinheiro. Conclusão, é só inventar. Entendeu? É só inventar. E qual é a melhor forma da gente poder divulgar o produto nas redes sociais? Como é que é a melhor forma de se fazer isso? A sua, vamos lá. Primeiramente, eu entendo que a responsabilidade, o digital, o influencer que vai trabalhar com a divulgação, ele tem que ter responsabilidade na hora de indicar. Não é simplesmente qualquer pessoa, porque eu tenho números, a pessoa pagou uma publi e eu vou fazer. Porque eu já tive problemas de indicar uma fornecedora e ela aplicar golpes. E eu tive que tirar dinheiro do meu bolso, eu tirei dinheiro do meu bolso pra pagar as minhas sacoleiras seguidoras que compraram por causa que elas confiaram em mim. E a mercadoria ruim? Não. Nem foi, nem chegou na casa delas. Entendeu? Então, pra você começar a divulgar, você tem que ter responsabilidade. Hoje eu não divulgo mais lojas online, só loja presencial. Eu tenho hoje uma lista de espera, porque tem que ter toda uma análise pra me divulgar. Eu não divulgo qualquer pessoa. Não é porque eu sou metido a alguma coisa, não. É responsabilidade o que eu vou entregar pras minhas seguidoras. Então, você tem que ter responsabilidade, tem que passar um conteúdo com clareza, falar a verdade. Ó, tá vendendo um produto de cor amarela. Se é amarelo, é amarelo. Não diga que ele é amarelo, você é na azul. Sim. Entendeu? Porque senão, você além de estar prejudicando uma pessoa, você acaba queimando toda a sua carreira. É. Isso que se falou é muito importante, porque hoje vocês devem observar que no Instagram, você tá passando seus stories e aí aparece a propaganda. E muita gente cai ali, ai, ontem mesmo eu vi a propaganda de uma loja. Aí eu abri. Aí eu mostrei pros meninos. Gente, olha aqui esse preço. Senão, não pode ser. Muito barato. Tipo, geladeira, máquina de lavar. Uma geladeira a 500, conta a máquina de lavar a 300. Aí eu peguei, saí do Instagram, abri o site da loja no real. Completamente diferente. Eles trocaram. A marca era azul e fundo branco. Eles botaram branco e fundo azul. E isso engana a pessoa. Aí ela entra ali, vai, acabou-se. Tem um golpe muito conhecido que era mais no, tem um site de vendas, né, bastante conhecido. Aí o pessoal bota a imagem do produto, só que nas descrições ele bota meio disfarçado que é tipo, é uma geladeira, mas tá vendendo o botão da geladeira. Aí a pessoa compra a geladeira, mas na verdade como ela não leu a inscrição, só chegou pra ela o botão, que ela comprou foi o botão. Eu caí numa dessas. Sério? Mas num site legal, viu? Meu Deus do céu. Não, foi no site, bacana, foi a lezeira minha, porque eu não li. Era uma, eu acho que o Milton até viu isso, era uma geladeira, uma máquina de fazer gelo, tá, que eu já tinha uma e queria comprar outra. E tava por cento e poucos reais. Eu falei, tá. O que era? O quê? Era só o aparelhinho de dentro, onde caía água e fazia os cubinhos. Oh, meu Deus. Eu não li, gente. Desculpa, eu não li. Eu falo, é. Tá vendo? Pega muita gente nisso. Tem que ler tudo, até as letrinhas pequenas, porque aí que tá o problema. É a responsabilidade que a gente tem que ter, né? De divulgar, não só o influencer, mas os sites. Então você tem que prestar muita atenção. É aí onde eu ganho a seguidora, devido a eu ter a responsabilidade na divulgação. Olha, já aconteceu comigo uma vez. Elas confiam. É, isso que você falou agora é muito importante. Eu recebi um recebido, olha que redundância. Eu tive um recebido e quando chegou a comida, gente, quando eu abri, não, eu falei, eu não posso. Eu liguei pra mulher e falei, eu não posso divulgar isso, está parecendo um vômito. Entendeu? Era tudo misturado. Era comida popular, era comida popular, mas eu já tinha recebido e eram mini marmitas tudo arrumadinho, tudo separadinho. Não sei se aconteceu, ela falou, filho, pelo amor de Deus, foi na entrega e tal, mas assim, eu não posso divulgar algo, imagina se eu divulgo aquilo ali, olha a loja tal, vamos comer, estou comendo aquilo ali, ninguém vai comprar. Então eu tenho muito cuidado com as coisas que eu recebo pra divulgar e pra ter a certeza que eu estou divulgando algo que eu gosto, algo que eu use, algo que eu coma. Eu acho que é a mesma coisa você, você vende uma lingerie que você usa. Uma vez eu fui de cara. Brincadeiro, brincadeiro. Não, mas eu boto a calcinha, mas não perco a venda. Mas aí pra botar a calcinha, né? Ainda não pagaram, só botei o sutiã, não digo que pagaram e pra calcinha eu boto. Você coloca. O que, meu filho? Eu não perco a venda. Tá certo, tá certo. E assim você vai ganhar seu milhão, logo, logo. Jesus, eu chego lá. Mas você ia falar alguma coisa agora? Eu ia falar, a respeito que tu falou da publi, né? Sim, sim. Eu ia falar, uma vez eu fui fazer uma publi da micropigmentação da sobrancelha. Porque depois que a gente vira blogueira, é tanta coisa que a gente faz, né? Sim, sim, sim. Aí eu dizendo pro pessoal, gente, é 100% indolor. Até ela começar o processo. Eu vou falar antes, mas pensa numa coisa que doer que eu me contou o seu. Eu acabei de falar que era indolor. Dá aqui, ó. Dá aqui, ó. Eu já fiz enquanto vai puxando, 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 enfim. Mas é isso. E você ficou sorrindo, ficou? Vendeu o teu produto. Vendeu. Não é que vendeu, ninguém reclamou, não. Tá mulher acostumada, é porque eu não sou, não. Não, mas é isso mesmo. O homem, por exemplo, quando você vai, o homem, hoje de homem, faz a sobrancelha mesmo, né? E se quando puxa, olha, eu puxo minha barba na pinça, não dói nada. Mas a sobrancelha dói. Girão, quero lhe agradecer por essas dicas. Muito obrigado. Eu vou usar tuas dicas. Vou fazer esse vídeo com você na feira. Pode marcar, produção, vai te ligar. A gente vai marcar um dia pra na feira. Logo, logo, pirrita e girão na feira. Vai ser show de bola. Na feira de rua da madrugada, viu? Ó, e vocês aí, peguem essa dica. Não fiquem em casa de bobeira, não. Vai trabalhar. Ah, vai vender alguma coisa. Acorda, mulher, pelo amor de Deus. Vai vender. Ai, tô sem dinheiro, sei que... Sem dinheiro porque... Sem dinheiro porque quer. Tá certo? Então tá feita a dica aí. A rede social hoje é um mundo, tá? É uma forma de você ganhar dinheiro até em casa. Só depende do que você vai vender, tá bom? Então, beijo pra vocês. Beijo pra vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Pelo carinho, curte o seu trabalho maravilhoso. Que você ajuda não só você, como ajuda pessoas. E ajudar pessoas se faz muito necessário hoje em dia, gente. Vamos ajudar os outros porque ajudar o próximo, você tá se ajudando e ajudando ao universo. Um beijo grande pra vocês. Até sábado que vem. Se Deus quiser, consiga o Santos com vida com mais um bate-papo gostoso. E aí, vamos terminar dizendo... Ei! Programa Ciro Santos com vida. Apoio cultural. Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas. Sabe quantos empreendedores foram beneficiados no Fortaleza Capacita? Uns 2 mil. 5 mil. 6 mil pra cima. O programa Fortaleza Capacita já qualificou mais de 20 mil empreendedores. E tem mais ações da Prefeitura pra gerar oportunidades e renda. O Costurando o Futuro já beneficiou centenas de pessoas. E o programa Nossas Guerreiras capacitou mais de 12 mil mulheres. Além de oferecer crédito para mais de mil empreendedoras. Prefeitura de Fortaleza. Transformando desafios em novas conquistas.